7 e 3, vamos ao vivo com o Matheus Adriano? O Matheus chega com informações pra gente agora direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia pra você! Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Vamos começar a semana falando de notícia boa, Ana. Porque o primeiro transplante de fígado realizado em Mato Grosso do Sul foi um sucesso. O paciente foi um idoso de 60 anos, da cidade de Ponta Porã. A cirurgia foi feita aqui na capital, no Hospital Adventista do Penfibro. Até então, os pacientes que necessitavam de um transplante de fígado precisavam viajar para outros estados em busca desse procedimento. O Hospital Adventista do Penfibro foi autorizado esse ano pelo Ministério da Saúde pra fazer esses transplantes. É o único do estado e a expectativa é de que sejam realizados pelo menos 69 cirurgias hepáticas por ano. Eu conversei aí com o Marcos, que é filho desse paciente que recebeu o primeiro transplante. Ele falou que o pai está se recuperando bem, a cirurgia foi um sucesso, o fígado foi compatível e está funcionando 100% saudável. Ele também contou que seria muito difícil viajar para outro estado em busca desse transplante, principalmente aí pela questão financeira. Importante então que agora a gente tem esse hospital realizando esse tipo de procedimento pra ajudar pessoas aí, assim como o pai do Marcos. Infelizmente muita gente não tem como sair daqui do estado em busca desse transplante, a pessoa já debilitada, precisando desse procedimento. Então a gente tem agora um hospital que realiza e a gente torce aí que seja, que corra tudo bem, que essas 69 cirurgias aí de expectativa, todas tenham certo e que possam esses procedimentos correrem todos bem. Ana? Ana?